Moradores emocionados de Búfalo, no estado de Nova York, se reuniram neste domingo em vigílias para homenagear as 10 pessoas assassinadas a tiros em um supermercado em um bairro de maioria negra. O crime, cometido por um jovem suposto supremacista branco, foi descrito por autoridades como terrorismo doméstico. Segundo a polícia, o rapaz dirigiu até Búfalo de sua cidade natal, Conklin, a mais de 320 quilômetros de distância. Eu gostaria de saber, eu realmente queria compreender o que estava passando na cabeça deste homem naquele momento. Quero dizer, dirigir por três horas ou algo do tipo até aqui para este supermercado, porque ele sabia que era uma comunidade negra. Eu não posso ir ao supermercado na esquina da minha casa, porque posso não chegar em casa em segurança para os meus filhos. E isso é um problema para mim. Na capital Washington, o presidente americano Joe Biden disse que esse crime de ódio é uma mancha na alma da América. Um atirador solitário, armado com armas de guerra e uma alma odiosa, atirou e matou dez pessoas inocentes a sangue frio em um supermercado no sábado à tarde. Jill e eu, como todos vocês, rezamos pelas vítimas, famílias e por esta comunidade devastada. Identificado como Peyton Gendron, de 18 anos, o atirador foi preso na cena do crime por policiais que responderam a chamados de emergência. A imprensa americana vinculou o rapaz a um manifesto de 180 páginas que descreve uma ideologia supremacista branca e apresenta um plano para atacar um bairro habitado principalmente por pessoas negras. De acordo com a promotoria local, o jovem foi denunciado por uma só acusação de assassinato em primeiro grau e detido sem direito à fiança. Além de um colete à prova de balas e um fuzil de assalto, Gendron usava um capacete equipado com câmera para transmitir a ação ao vivo pela internet. Obrigado. Obrigado.